5, 4, 3, 2, 1. Começando o atalho. Capture o objetivo A. Aglubem-se aqui! É informação. Tenham um ativo de oposição. Tudo é feliz! Eu vou poder ter feito um time de um momento especial para trás da minha barriga. Uma solução. É afunçãoável que você se mova para trás da minha barriga. Se quisermos progredir, temos que conquistar o objetivo. Movam-se para trás da minha barriga. Movam-se para trás da minha barriga. Movam-se para trás da minha barriga. Temos que garantir o Kroker e a mão da gata. Temos que garantir o Kroker e a mão da gata. Temos que garantir o Kroker. Temos que garantir o Kroker. Temos que garantir o Kroker.